O acidente foi no começo da manhã. O carro bateu com força na cancela. O Thiago Quirino de Melo partiu pra cima da equipe de reportagem. O motorista também xingou e ameaçou quem cruzava a avenida e acabou provocando uma briga. O que que ele vai atirar no cara, meu? O que ele é do mundo? Olha a expressão aí, meu. Só que agora eu não vou fazer mais nem bafômetro e não vou responder nada com isso, que eles não interessam a minha casa. Você vai ser autuado por sinais de embriaguez ao corpo. Beleza. O que ele vai atirar no sentido?